Olá pessoal estou aqui com mais um vídeo no canal hoje vou mostrar para vocês como pagar a primeira parcela do empréstimo do PicPay é muito fácil e simples mas antes de tudo peço para você se inscrever deixa o like no vídeo para ajudar o canal pessoal depois que você pagar a primeira ou todas as parcelas do PicPay demora de um a três dias para ser confirmado o valor que foi pago certo demora um pouco para atualizar o pagamento vamos lá pagar a primeira parcela do empréstimo do PicPay já na tela inicial do PicPay você vai procurar a opção de empréstimos o pessoal tá acontecendo muito da opção de empréstimo sumir do aplicativo isso está acontecendo bastante o meu sumiu não está aparecendo mas a opção de empréstimo mesmo eu ter feito né eu fiz parcelei por e tal e sumiu a opção de empréstimo mas você pode ir lá no seu e-mail que cai a notificação do empréstimo lá vai cair um boleto sempre quando eu estiver perto da data de vencimento certo vai cair um boleto para você pagar lá no seu e-mail adicionado aqui no PicPay o dia de vencimento da minha parcela é dia 15 hoje a 13 faltam dois dias já tá perto e me mandaram uma notificação pelo próprio aplicativo isso vai acontecer com você também quando estiver perto de vencer e eles vão te mandar o e-mail com boleto ou no aplicativo pela as notificações veja aqui pessoal você vai clicar em cima da sua notificação ou lá no e-mail você vai clicar e vai diretamente para as parcelas do seu empréstimo na tela de empréstimo atenção pessoal se você quiser pagar todas você pode você vai ter um desconto muito alto para você pagar todas as parcelas antecipar bom então aqui está a tela de empréstimo a parcela que está prestes a vencer ela vai ficar azul escolheu a parcela que você vai pagar e você vai clicar em cima vai vir para essa tela valor da parcela estando nessa tela você vai clicar em em gerar boleto e você clicou em boleto vai vir para essa tela aqui vai estar o código do boleto para você copiar e pagar na carteira PicPay ou em outro banco você vai clicar em copiar boleto e veja aqui essas opções o que deseja fazer e você pode nessa opção você pode pagar no PicPay com um saldo do PicPay um outro vídeo eu mostro para vocês como pagar com saldo do PicPay mas aqui vou pagar em outro banco como muita gente me pediu você copiou o código do boleto você já pode sair do PicPay e vai diretamente lá para o seu banco ou aplicativos de pagamento ou em plataformas eu vou pagar pelo seu banco do PagSeguro todos os bancos e aplicativos de pagamento funcionam da mesma forma eu vou agora abrir minha conta do PagSeguro para mostrar a vocês como pagar esse boleto eu já estou aqui na minha conta do PagSeguro e já no seu aplicativo de pagamento no seu banco você vai procurar a opção de pagar contas você achou a opção de pagar contas você vai clicar em cima e você vai clicar na opção de pagar usando o código de barras vai aparecer a opção de ler o código de barra mas você vai clicar em digitar código de barras vai vir para a próxima tela aqui você vai clicar e colar o código de barra que você copiou lá no PicPay você colou o código de barra você vai clicar em continuar vai mostrar aqui para você as informações do boleto lá do PicPay que você colou e vai pagar atenção aqui pessoal bastante atenção muitas pessoas estão perguntando por que não aparece o nome do PicPay aqui não vai aparecer o nome do PicPay para quem não sabe o empréstimo ele foi ele foi feito pelo banco original você não fez diretamente com o PicPay você solicitou pelo PicPay do banco original é o banco original que disponibiliza o empréstimo para você o o PicPay só ajuda você a pedir esse empréstimo então veja aqui vai estar o nome do banco original o CNPJ do banco original e o pagador que é você vai estar o código de barra do PicPay que você está pagando vai estar o valor da parcela o vencimento da parcela veja bem essas informações verifique as informações se estão estão corretas estando corretas você vai clicar em confirmar pagamento e o seu banco vai validar o pagamento ou processar o seu pagamento pagamento efetuado com sucesso veja só a data que você pagou o nome do banco original é o CNPJ do banco original o seu nome o código de barras do boleto o vencimento o valor da parcela e as informações vão estar todas nesse comprovante esse é o comprovante que você pagou a parcela do seu empréstimo lá do PicPay depois que você pagar esse boleto da parcela do seu empréstimo são de um a três dias para ser processado o pagamento você vai pagar vai passar um ou dois ou três dias para aparecer lá na opção de empréstimo que foi paga essa parcela você pagando antecipando as parcelas você vai ter um desconto maior sobre se você pagar o empréstimo e ter outro empréstimo liberado antes o PicPay dizia que ao você pagar o empréstimo você antecipando as parcelas do empréstimo você podia fazer outro tem até o 15 a 30 dias para liberar liberar em outro empréstimo mas aí teve uma atualização no sistema do PicPay e aí não tem previsão mais para para quem antecipou as parcelas fazer outro empréstimo é só esperar que um dia vai aparecer um novo empréstimo quando o pagamento da parcela for processado vai aparecer aqui nessa opção descrição para você vai aparecer como paga certo qualquer dúvidas deixa nos comentários vou deixar na descrição uma playlist sobre o PicPay se você tiver dúvidas vai lá e tira suas dúvidas certo então é isso pessoal eu espero que eu tenha ajudado não se esqueça de se inscrever deixa um like no vídeo para ajudar o canal vou ficando por aqui até mais tchau tchau Tchau